Muito bem, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando em tudo quanto é lugar. Use o diafragma, respira, coluna de ar. Vamos no canal do Márcio Guerra, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Comigo tá tudo bem. Ó, tem um recadinho aqui interessante pra vocês, ó. Começou a semana do Canto na Prática, que é um evento do Mauro Henrique, um evento 100% online gratuito. Aqui não tá escrito, mas eu acho que é uma semana de aulas online gratuitas com o Mauro Henrique. Enfim, corre lá, se inscreve, já começou e o link tá aqui embaixo na descrição. Vambora, vamos pro vídeo! Dá só uma lidinha nos comentários de vocês aqui, quero sempre acompanhar o que vocês estão falando. Realmente estava muito ruim a voz da Celina Gomes, é o vídeo que eu fiz ontem. Eu não ouvi até o final, mas mesmo assim gosto da música dela. É, a música é legal, gravada no estúdio é outra história, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade. Eu vi muita gente comentando como se ela fosse a única compositora. Ah, tá aqui, ó. É a Celina Gomes, mas uma galera que escreve a música. Não é só ela, não. É o que tá escrito aqui, não é essa música? É, essa música mesmo. Foi o que eu botei no vídeo. Ela cantando ao vivo. Que diferença, hein? Ela cantando no estúdio, cantando ao vivo. Márcio, reage a Camila Cabelo. Vocês querem? Deixa aí embaixo o comentário. Hoje eu vou fazer o da Taylor Swift. Estou com um pouquinho de medo. Confesso a vocês. Por quê? Eu já fiz da Celina Gomes. Aí eu fiz o da Diana Ancudinova, que não tem nada a ver com a história. Fiz o da Cristina Aguilera. Aí depois vem Angelina Jordan. Tem aqui a Billie Eilish aqui embaixo. A Rosalia. Enfim, hoje é o terceiro vídeo que eu tô fazendo do Amas. E eu até agora não levei copyright em nenhum deles. Será que eu vou levar no da Taylor Swift? Eu não sei se vocês sabem, mas a história de Taylor Swift com o copyright é famosa. É aquele vídeo que só de lembrar das coisas que já aconteceram, eu começo a me arrepender de fazer. Vamos lá. Taylor Swift. Quero fazer Taylor Swift no Amas. É isso aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu santo expedito da monetização. Livrai-nos do mal do copyright. Ó, vai ter muito corte, porque tem que cortar. Mas eu quero também ver um pouquinho da coreografia, a apresentação dela, a atitude. Eu quero ver isso também sem som. Então, relaxa aí. Vamos nos divertir. Opa! 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 Bom, aqui a gente não vai ter muito pra falar de voz. Não sei. Eu acho que não. Porque é uma apresentação em cima de músicas muito marcadas. Aliás, eu lembrei agora, né? Rolou semana passada, que pra mim foi uma jogada de marca. Que ela não ia cantar as próprias músicas por causa do Scott, que é o empresário que comprou a gravadora da qual ela fazia parte, comprou todo o catálogo dela junto e ela não ia se apresentar. Desde que saiu essa notícia, eu já sabia que isso ia ser marketing. E a Taylor Swift fez um desabafo. Desabafo no Twitter. Que ela não ia poder cantar as próprias músicas e blá 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 blá. Marketing. Realmente não vai ter muito pra falar da voz, então eu tô lembrando de coisas aleatórias. Por exemplo, ela tem uma relação muito forte com criança. Ela tem um público infantil muito forte. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque a partir de 2020, vídeos que tem conteúdo voltado para criança ou que crianças assistem, vídeos assim serão desmonetizados aqui no YouTube. E aí fica a minha pergunta, será que no videoclipe dessas cantoras como Taylor Swift e tantas outras que tem um público infantil grande, será que no vídeo delas não vai ter monetização, não vai ter comentário mais porque não vai poder comentar, vai ter aba de inscrição, mas não vai ter o sininho pra você receber as notificações. É, sabiam disso? Tudo isso vai mudar a partir de 2020. Então vamos seguir o baile. O baile mesmo, né? Ih, tirou a roupa. Tá vendo? Deixa eu tirar o som aqui e voltar. Eu filmo o show dela aqui em Miami e ela tem de fato uma relação forte, quer dizer, as crianças têm uma relação muito forte com ela. Enfim, 2020 promete muitas mudanças no YouTube. Tirar aqui e deixar rolar, né? Caramba, são 11 minutos de vídeo? É muita música. Tem uma que eu gosto pra caramba, que toca e não sai da minha cabeça. Tocou na rádio ou tocou em qualquer lugar, entra na cabeça e não sai mais. Qual que é? E se cuida, Miley Cyrus. Vamos imaginar isso no rock rapidinho, só pra ver como é que fica. Alô, Dona Edith? Ajuda a nós aí. Vai lá. A roqueira Taylor Swift. Ah, essa é a música que não sai da cabeça. Taylor Swift precisa colocar a nossa coreografia, aquela coreografia que eu ensinei ao BTS. Pois é, aquela coreografia que eu ensinei ao BTS, podia colocar em algum lugar aqui. Vamos tentar? Olha lá. Não posso deixar correr solto, não. Essa música pra mim é aquele tipo de música que eu ouço e eu falo assim, caramba, eu já conhecia. Mas de onde que eu conhecia essa música? Sabe, aquela música que você ouve a primeira vez e você acha que já conhece. Essa bateriazinha. Eu, particularmente, não acho uma voz virtuosa. Como cantora, ela é boa. Ela não é uma excelente cantora excepcional, extraordinária cantora. Mas ela dá conta de fazer o que ela tem que fazer. E o show dela é muito bem feito. Pô, ainda tem metade de vídeo ainda. É muito grande esse vídeo. Ah, essa também é muito boa. Pera aí. Essa sim merece coreografia. É a Camila Cabello. É a Camila Cabello. Vocês querem Camila Cabello? Vocês querem vídeo da Camila Cabello? Deixa aí embaixo o comentário com muitos ups, muitos ups. Essa é perfeita para a nossa coreografia. Ah, essa coreografia não tá com nada. Quem shake, 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 shake nada? Eu não posso. Eu não posso continuar. Alô, galera da Taylor Swift. Não dá copyright nesse vídeo, não. É, tem que ser um vídeo grande desse, porque são muitas músicas. Essa representação aí, com esses grandes sucessos da Taylor Swift, representa o porquê ela é considerada, e eu acho que foi premiada por isso, né? Me corrija se eu estiver errado, mas premiada como artista do século. Ah, ô, perdão. Artista do século. Um ato falho é um vazamento inconsciente de uma informação mantida no cérebro. Em resumo, um ato falha é quando a gente, sem querer, fala aquilo que não deveria. Artista do século. Ah, ô, perdão. Artista da década. Olha lá no piano. Tá tocando de verdade? Aqui, ó, interessante. Estou falando, quando é canção, a gente consegue extrair mais informação. Quando a música é mais pop, agitada, ritmada, é difícil extrair muita informação. Aqui, ó. Olha o ombrinho, o ombrinho. É quase que segurando a nota aqui, né? Vê que entrou cheia de ar. Por isso que eu digo que o corpo também canta. Olha lá. Ela tem melodias ótimas. De novo. Tô até imaginando ela fazendo isso. Cortar e cortar e cortar na certeza de não receber o copyright. Ah, meu Deus, eu sei. Bacana. Deu ao público aquilo que o público quer ver. E é isso aí. É, vocês viram que nessa apresentação não tem muito o que falar da voz, né? Não tem muito o que apresentar da voz. Eu já falei dela em outros vídeos. Tem vários vídeos aqui que eu já fiz. Eu acho que todos eles tiveram copyright. A galera da Taylor Swift não é mole, não deixa passar nada. Espero que esse passe. Composição, dedicação ao trabalho, ela é muito dedicada, ela é compulsiva, ela é uma musicista compulsiva, uma compositora compulsiva. Além de fazer muita coisa boa e muito sucesso com o que ela se propõe a fazer, ela também faz muito dinheiro. É isso aí. E eu acho que ela foi a artista mais constante da década. E como eu falei, é compulsiva com música. É uma compositora compulsiva. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sei que esse vídeo não teve muita informação sobre voz, porque nesse tipo de apresentação não tem como falar muito, porque não tem muito o que falar. E antes de sair do vídeo, segue no Instagram, arroba Marcio Guerra Khan. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho. Até o próximo. Um forte abraço. Falou! E aí